A humildade pode definir-se assim. A humildade é uma virtude que leva o homem a desprezar-se ante seu próprio e veríssimo conhecimento. Esta definição convém aos que estão dispostos a ascender no coração de virtude em virtude, isto é, a avançar de grau em grau, até chegar ao cume da humildade, no qual, como em Sião, isto é, em especulação descobre a verdade. O legislador disse, dará sua bênção, porque o que deu a lei dará também a bênção. O que exigiu a humildade levará a verdade. Quem é este legislador senão o doce e reto Senhor, que deu a lei aos extraviados do caminho? Desencaminham-se os que abandonam a verdade. Mas será que ficarão abandonados pelo doce Senhor? É pois a estes que o doce e reto Senhor dá por lei o caminho da humildade, para que voltem ao conhecimento da verdade. Dá ocasião para recuperar a salvação, porque é doce. Não, porém, sem a disciplina da lei, porque é reto. Doce porque não permite que se percam. Reto porque não se esquece de punir. Onde é que você deve morrer? Não tem permissão. Então, você não tem permissão. Obrigado.